Fala aí pessoal, aqui é o Vino XTNM trazendo mais um vídeo de Clash Royale Nesse sábado lindo, maravilhoso, é tão bom quando chega o final de semana galera Sábado, domingo, sexta-feira também é excelente Ah moleque, galera nós temos aqui na nossa loja um tronco Tronco é uma das cartas que eu não tenho, eu não tenho tronco e nem lava round Nós temos 64 mil ali, ou seja, dá pra gente comprar uma carta lendária que falta Só vai ficar faltando pra gente o lava round Vamos comprar o tronco agora, um pelo menos Beleza, você pegou o tronco, se liguem galera, nas cartas Temos 57 cartas de 58 galera, falta apenas o lava round pra gente Quando ela aparecer aqui na loja de cartas épicas, mano, com certeza eu vou comprar porque eu sou maluco Ah galera, esqueci de falar, deixa aquele seu like logo aqui no início do vídeo Ai meu Deus, 5% de bateria, é muito importante galera, ajuda muito o canal se puder galera Então deixa aquele like aí, fortalecendo nesse sábado maravilhoso Que todos tenham um bom sábado galera e aproveitem bastante o final de semana E deixa aquele like aqui pro tio ver, não vai ajudar Bom, eu vou fazer hoje galera, o maior número de cavaleiros na arena Pensou, uma arena lendária, repleta de cavaleiros bolados Vai ser isso, vai acontecer, ó a galerinha mandando salve aí já O eu, o Serginho Clash, Rodrigo, Rian, beleza, vamos fazer uma batalha aqui com o Rian Que o moleque é segurador mano, o moleque é segurador pra caramba Olha lá o eu, salve o eu, 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 eu Perdão, bora Rian, maldito Aí, boa Galera, o Rian, ele tem um canal no Youtube, passem no canal dele Eu sempre esqueço de botar, mas passem no canal dele e sempre comentam nos meus vídeos Passem por lá e confiram, vocês vão gostar bastante do conteúdo do menino Beleza, já tá vindo com o gigantão, com o esqueletinho com tudo pra cima da gente galera Vamos fazer uma tática aqui, ó, vamos fazer uma tática aqui Você Ah, não é tática nenhuma mano, vamos colocar um cavaleiro lá na frente Vai derrubar nossa torre? Vai levar nossa torre, vou botar um cavaleiro pra segurar esse gigante Vou botar um cavaleiro pra segurar esse gigante Para de bater no meu coletor de elixir, seu gigante Quebrou o coletor de elixir Gigante maldito Gigante maldito, vamos colocar aqui um pra fortalecer Já tá vindo pela direita galera Nós vamos aqui também com os nossos bichinhos embolados Vai ser bem rápido eu acho, eu acho Assim eu espero Vou botar um gelinho pra ir por ali Coletorzinho aqui Beleza, ele vai levar a nossa também Vou colocar um cavaleiro Vou dar um zap na real Beleza, aí eu vou colocar os goblinzinhos Nem foi preciso, mas eu vou ter que botar os goblinzinhos Pra rotacionar as nossas cartas galera Beleza, vamos colocar aqui Eu quero o coletor de elixir mano Eu quero o coletor de elixir Ai caraca, tá atacando lá a torre do rei dele Boa, 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 boa Raya Coletorzinho de elixir aqui Mais um coletorzinho de elixir aqui Já temos quatro Vamos jogar uma fúrezinha Galera, a fúria funciona muito no coletor de elixir galera Funciona muito Ele faz o coletor de elixir trabalhar muito Muito, muito, muito mais rápido Sério mesmo Confia na cal do tio Venom Que a cal é certa Vamos botar uns bichinhos por aqui Mais um coletor E vamos começar galera Vamos começar, vamos começar mano Vamos começar Vamos começar Eu espero que ele já tenha visto Ele congelou ali minhas tropas mano Ele tá gastando muito, muito elixir Beleza Eu tenho que esperar uma hora que ele tenha elixir Sobrando Agora hein, vai ser agora hein Vai ser agora hein Vai ser agora Vou mandar o chorinho Vai ser agora hein Raya, vambora Vambora Ih Foi pro lado errado Foi pro lado errado Mas não faz mal Não faz mal Vamos pra cá Vamos pra cá Não faz mal Vamos pra cá Beleza Não faz mal Três 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 cavaleiros bolados Galera Três e mais um Quatro Beleza Ai Chegou na nossa torre Quatro cavaleiros bolados ali Beleza E mais um Cinco Vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos dez cavaleiros na arena Galera Dez cavaleiros na arena Vai ser algo épico 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 Será que a gente consegue colocar dez na arena? Meu Deus Eu tô Tô com receio Beleza Seis Um Um Dois Três 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 Seis Seis Galera E mais um Sete Beleza Sete Sete Um Dois Três 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 Oito Galera Tem oito Tem oito Tem oito Tem oito Eu pensando que tinha Tinha seis Tem oito Galera Já tem oito Meu Deus Já tem oito Galera Já tem oito Nove Dez Conseguimos colocar dez Cadê tu? Dez Vamos jogar pra aqui Fortalecer aqui Vem Dez Onze Doze Doze Cavaleiros na arena Galera Doze Cavaleiros na arena Lendária Epicamente Épico Boa Muito bem Moleque Galera Confira o canal do Rian Que o canal O moleque joga pra caramba Ó Valeu Galera Olha eu Doze Foi doze Eu contei também Eu Troca teu nome Não deixa teu nome de eu Não Olha lá Cavaleiros Talcos Olha a galera aí Alisson Onze Olha isso Foram doze Foram doze Foram doze Vou botar aqui pra galerinha Boa Galera maldita Que tá vendo o vídeo Passe no meu canal Olha lá RK Clash Clash Galera Se eu esquecer De colocar na descrição É RK Clash Clash O canal do Rian Boa Beleza galera Esse nosso vídeo De Clash Royale Vai ficar por aqui Ah eu tenho que mostrar O Lucas O Lucas bateu O recorde De troféus dele Galera Tá com 3523 troféus O nosso Co-líder Lucas do Xirra Ele bateu O número de troféus dele De recorde Caraca E eu tô quase batendo o meu Talvez no vídeo de amanhã Galera Eu traga um vídeo Tentando bater o meu recorde Eu tô com 3056 O meu recorde foi 3063 Se eu ganhar uma batalha Sem perder A gente passa o nosso recorde Olha a galera aí Olha a galera aí Salve pro vídeo Serginho Clash Eu, Rafael Beleza galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham curtido Deixa aquele like Muito obrigado A todos que assistiram Hoje começa a nova série No canal galera Fiquem atentos Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti